Quer saber tudo sobre o Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios para o seu concurso? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like se você gosta desses conteúdos, se você vai prestar o concurso dos Correios de 2024 ou outro mais para frente, se você estiver assistindo essa aula diretamente do futuro, já comenta aqui embaixo qual cargo que você vai escolher, porque eu vou adorar saber. E, gente, atendendo a muitos pedidos, estamos diante de um dos editais mais aguardados deste ano de 2024. São quase 10 mil vagas para o concurso dos Correios, um concurso top para você trabalhar numa instituição respeitada e ter aí todos os benefícios que um emprego público oferece. Então eu vou gravar para vocês essa parte de ética desde o primeiro até o último artigo. Já faz a sua inscrição e continua me acompanhando por aqui. Eu fiz aqui para vocês só uma breve introdução, porque tem muita gente que se interessou pelo concurso dos Correios. Ah, tem muita vaga para carteiro, ah, tem vaga para advogado, tem vaga para assistente social, mas não sabe exatamente o que são os Correios, né? Olha só, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, ou simplesmente o Correios, é uma empresa pública federal. Se é uma empresa pública federal, quer dizer que quem trabalha lá concursado vai trabalhar sobre o regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então é o regime de carteira assinada que é o mesmo regime das instituições privadas, ok? Até porque a empresa é uma empresa pública, Então você não vai ser servidor público, você vai ser empregado público, ainda assim, né, claro, com muitos benefícios. E os Correios são uma empresa pública que cuidam do sistema de envio e entrega de correspondências por todo o Brasil. Então a logística de transporte aí, né, das correspondências é feita pelos Correios. Eles também fazem, né, a distribuição de encomendas em todo o território nacional. Além disso, os Correios prestam outros serviços de apoio ao governo, por exemplo, fazem a distribuição de vacinas e remédios, distribuição de livros didáticos, né, a distribuição de provas do Enem, dentre outros. Então falou em serviço de correspondência, em logística de distribuição de encomendas, vocês vão logo pensar nos Correios, é nessa instituição que você que está me assistindo aí vai trabalhar no futuro, depois de ser aprovado no seu concurso. Eu coloquei essas informações, dá só para vocês irem aí se inteirando dessa instituição, porque comigo aqui vocês vão estudar, como eu falei, o Código de Conduta Ética e de Integridade. Aí, olha só, o artigo primeiro apresenta para você uma breve introdução. O artigo primeiro vai falar aí, né, para que serve este código, quais que são os objetivos aí do código. E basicamente, por que uma instituição, uma empresa pública, por que qualquer empresa, né, aqui é uma empresa pública, mas por que qualquer empresa precisa ter esse código de ética? Para poder estabelecer o padrão mínimo de conduta que todo mundo que trabalha lá vai ter que respeitar para divulgar a mensagem, né, os objetivos éticos, o padrão ético da empresa para todo mundo. Então, a própria introdução dessa lei, lembrando que a última atualização de 2021 é que vai cair para o seu concurso, fala que o código foi feito, né, tem como objetivo a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução, quer dizer, você, digamos assim, perseguir, você buscar os objetivos organizacionais dos correios. Além disso, o código também serve para a disseminação da identidade corporativa e orientações sobre os compromissos de agir de quem trabalha lá, sempre de acordo com os princípios, né, fundados na lei e na ética em todas as relações. Então, é para divulgar essa mensagem, esse padrão ético mesmo. E o código de ética e conduta ética e integridade também vai estabelecer algumas sanções, né, que seriam algumas punições, entre aspas, para quem descumpre tudo isso que está aqui. Vocês vão estudar ele todo comigo, essa é apenas a primeira aula, então continua me acompanhando. Aí, olha só, quem que tem que seguir esse código de ética? Pessoal, todos que trabalham lá. É muito comum a prova de concurso público fazer uma pegadinha falando que o código de ética e conduta, o código de conduta ética e integridade é só para quem é concursado, não sendo de observância obrigatória para os estagiários. Errado! Não sendo de observância obrigatória para quem ganhou uma licitação e vai fornecer algum suprimento para o correio. Errado! Todo mundo que trabalha para os correios, direto ou indiretamente, mediante concurso ou não, com vínculo permanente ou temporário, tem que seguir esse código de ética. Então, já memoriza isso aí para a sua prova. Então, olha só, todos os membros dos conselhos de administração, o conselho fiscal, da diretoria executiva, dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, servidores e empregados, né, cedidos aos correios. Às vezes a pessoa trabalha em outro órgão público, sou efetivo lá em outro órgão público, estou cedido aos correios. Preciso seguir o código de ética? Precisa. Cedido para as suas controladas, coligadas ou subsidiárias, mantidas e patrocinadas, todo mundo. Estagiário tem que seguir. Prestador de serviço, agente delegado, qualquer pessoa que esteja a serviço dos correios, inclusive decorrência de um contrato, de um programa de parceria, um voluntariado, qualquer coisa nesse sentido, tem que seguir o código de ética. Eu coloquei aí para vocês, trabalha nos correios? Precisa seguir o código de ética. Até se eu não for concursado? Sim. Não se esqueça disso. Ainda dentro da abrangência, né? Da abrangência deste código de ética, de conduta ética e de integridade, no ato de qualquer tipo de posse, assinatura de vínculo com os correios, apresentação à equipe no qual você vai exercer a sua atividade, é necessário que aquela pessoa, a partir do momento que ela tem algum tipo de vinculação profissional com os correios, ela vai prestar uma espécie de compromisso solene de que ela vai acatar e observar todas as regras estabelecidas pelo código de conduta ética e integridade dos correios. Então, ela presta um compromisso mesmo de seguir na íntegra tudo que está aqui. Professora, mas eu conheço, eu tenho um irmão, um tio, um primo, um cunhado, que trabalha lá nos correios e não é uma pessoa ética, ele não segue nada disso que está aí. Primeiro, eu sinto muito por você. Segundo, para fins de prova, você sempre vai considerar o que diz a lei, o que diz a teoria. Então, se está dizendo aqui que todo mundo que trabalha lá de alguma forma tem que observar isso, para fins de prova, você sempre marca o que está pedindo. Você sempre marca igual a lei diz, independente das suas experiências práticas com o tema. Combinado? Continuando, foi o caso que eu falei da licitação. Há uma empresa que vende, sei lá, suprimento de informática, não é licitação com correio. Isso, esse código de conduta ética e integridade é para ela? Sim. Olha só o que diz o artigo 2º ainda, um dos seus parágrafos. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos correios cláusula, por meio do qual os representantes legais e os empregados terceirizados, residentes das empresas prestadoras de serviço, a empresa que está prestando um serviço para o correio, também assume a obrigação de observar o disposto no código. Então, todo mundo que trabalha para o correio tem que respeitar esses princípios éticos, independentemente do tipo de vínculo. Não é, professora, que tem repetitivo? Pois é, mas a gente está estudando o código inteiro, ele é repetitivo. Eu prefiro que você grave pelo excesso de repetição, ainda que vá brotar hater aqui criticando a minha aula, do que eu não bater nessa tecla. Isso é uma coisa importante para a sua prova, porque está no código. Aí, olha só, os profissionais dos correios, eles têm que ter um comprometimento tão grande com esse código de conduta ética e integridade, que eles têm que orientar as pessoas que trabalham com eles a respeito da observância deste código. Então, você é um empregado, perdão, né? Você é CLT, é um empregado público concursado dos correios, recebeu um estagiário novo lá no seu setor. O que você tem que fazer? Mandar ele ler esse código de conduta ética e integridade. Por quê? Olha só, ainda o artigo 2º, o que é que diz, né? É o compromisso de todos os profissionais dos correios, dentro da sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes, qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sobre os compromissos constantes neste código e suas relações com os correios. Então, mais do que saber este código de conduta ética e praticar, você tem que ser um propagador, você tem que multiplicar os ideais deste código com todas as pessoas que trabalham com você lá dentro dos correios, ok? E aí, os agentes que trabalham nos correios, né? Como eu falei, independente do vínculo, além de observar as normas deste código, tem outras leis que dizem respeito sobre a ética no serviço público. Inclusive, eu já gravei alguns desses tópicos aqui, né? Para o CNU, para outros concursos. É só você dar uma navegada aqui que você acha de aula minha de alguns desses outros temas, que também você vai ter que observar lá no seu trabalho. Inclusive, eu já vou fazer uma playlist aqui, né? A dos correios. Por enquanto, tem uma aula só, mas depois eu vou criar uma playlist para ir organizando para vocês, né? Essas aulas. Então, só você continuar me acompanhando, né? Muito em breve, a playlist vai estar linkada aqui. Então, os agentes que trabalham nos correios deverão também observar outras normas. Código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Já gravei algumas aulas em que eu menciono essa lei aqui. Código de conduta da alta administração federal, no que couber, né? Para quem integra, vai integrar a alta administração dos correios, também vai ter que observar. Então, duas leis importantes. E aí, gente, qual que é o objetivo do código, né? Qual que é o objetivo dessa ideia de propagar a identidade dos correios? Ora, você vai trabalhar numa empresa pública top, numa empresa pública renomada. Por meio deste concurso, você vai realizar objetivos maiores da sua vida. Você vai proporcionar uma vida melhor para a sua família, né? Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, né? Para os seus pais. Dependendo, para você mesmo também é legítimo. Então, este código de conduta que propaga a identidade dos correios, ele é baseado nos princípios constitucionais, né? Como você vai trabalhar em uma empresa pública de renome, você também tem que respeitar os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Dependendo do cargo para o qual você vai prestar, isso vai ser cobrado. Também tem videoaula aqui, né? Dependendo do cargo, não vai ser cobrado de uma forma específica. Mas você precisa saber que tem que respeitar os princípios da administração, explícitos e implícitos. Tem que respeitar a lei 8.429 de 92, a lei 12.846 de 2012, 12.813 de 2013, 13.709 de 2018. Professor, o que é tudo isso? São leis que regem a administração pública, né? Ah, professor, o que eu tenho que memorizar? Você tem que memorizar que você que vai trabalhar nos correios vai respeitar os princípios da administração pública e as demais leis que forem aplicadas para você. Você também vai ter que memorizar, aplicar e saber para a sua prova o negócio, a missão, a visão e os valores que tratam da identidade corporativa, dos correios. Gente, toda empresa, isso aí se você tem algum recebimento de gestão, de administração, você sabe disso, né? A empresa, ela tem o seu, a sua visão, a sua missão, os seus valores. Eu, professora Camila Miranda, enquanto pessoa, né? Enquanto professora, o meu trabalho de professora, eu já criei isso para mim. Eu, Camila Miranda, enquanto advogada, né? O meu negócio da advocacia também tem, né? Missão, visão, valores. Então, com os correios não poderia ser diferente, né? Como toda empresa. E aí é importante que você saiba qual que é o negócio, qual que é a missão, a visão, os valores dos correios a partir do artigo 3º aí para vocês, ó. Negócios, soluções que aproximam. Como os correios trabalham com correspondência, com entrega, a ideia é que a correspondência é uma forma de aproximar as pessoas. Eu tenho um filhinho aqui no instante que eu estou gravando essa aula para vocês. Ele tem 2 anos e meio. A minha irmã tem um filhinho de quase 3. Quase 3 anos, né? Nós engravidamos com pouca diferença de tempo. E aí, gente, todas as roupinhas, tudo que o menino dela usou na fase de recém-nascido, nos primeiros meses de vida, ela colocava numa caixa e despachava nos correios aqui para casa. Eu moro em Belo Horizonte, na capital. Ela mora no interior de São Paulo. Professor, o que isso tem a ver com os correios? Era a caixa da felicidade, né? Quando o moço dos correios tocava aqui e falava que tinha entrega para mim, eu já sabia que tudo que meu filho precisaria usar nos próximos meses estava naquela caixa. Então, soluções que aproximam. Eu me sentia mais próxima aí da minha irmã, do meu sobrinho, toda vez que eu recebia a encomenda que eles me mandavam pelos correios. Então, a correspondência, né? Hoje em dia, as pessoas não mandam mais carta, não mandam muito mais cartão postal, nem e-mail o pessoal está mandando. Mas a correspondência é uma forma de aproximar as pessoas. E o negócio dos correios é isso. Soluções que aproximam. A missão, olha só que bacana, como tem a ver com isso que eu falei, né? Toda vez que o carteiro tocava aqui e falava que a minha caixa com as coisinhas para o meu bebê, que tinham sido do meu sobrinho, chegava. Olha a missão dos correios. Conectar pessoas, conectar instituições, conectar negócios, né? Por meio de soluções de comunicação, correspondência à comunicação e logística acessíveis, né? Logística tem a ver com essa história de entrega de mercadoria, de fazer circular mercadorias. Então, a logística acessível, confiável e competitiva. Salvo raríssimas exceções, se você posta uma encomenda, se você posta um pacote, se você posta um livro pelo correio, a ideia, você tem, assim, um nível de confiabilidade alto de que isso vai chegar lá do outro lado. Então, a missão, conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística confiáveis. A visão dos correios é ser uma plataforma física e digital integrada, né? de excelência para fornecer a comunicação e logística. E aí, pessoal, sobre os valores dos correios, né? Adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, né? Sempre tratando dos riscos envolvidos, gestão de riscos, hoje é um tópico, né? Dentro da ética pública. Outro valor, aprendizagem em contínua, visando o alcance de novos patamares de competência com experimentação e implementação de inovações, integração, né? Ainda dentro dos valores, a integração entre áreas, pessoas e processos de forma colaborativa e responsável para construir uma unidade de ação, integridade em todas as relações, né? O valor dos correios pautados na ética, na transparência e na honestidade. Orgulho em servir à sociedade e pertencer aos correios. O empregado público que trabalha nos correios, ele serve à sociedade. Seja você na condição de carteiro ou de assistente social ou de advogado ou qualquer outra função, você está ali contribuindo para a sociedade na condição de empregado público dos correios e isso é um valor. Orientação ao futuro, né? Estando atento a todos os fatores que envolvem aí os correios em seu ecossistema no curto, médio e longo prazo. Respeito às pessoas, valorizando as suas competências, né? Prezando por um ambiente justo, seguro e saudável. É um outro valor ético aí dos correios. E responsabilidade e compromisso com o resultado na prestação de serviços. No uso consciente de recursos, né? Para segurar aí a sustentabilidade do negócio. Pessoal, gostou? Faz a sua inscrição, curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo para aquele amigo que vai prestar o mesmo concurso porque daqui para frente nós vamos seguir estudando esse código. São cinco questões para você e eu quero que você gabarite a parte de ética e vem contar para mim. Vamos juntos até o final. Seja para carteiro, seja para advogado, estuda comigo que eu quero ver você aprovado. Um grande abraço e até mais!